Olá pessoas queridas, no episódio de hoje do podcast A Descoberta das 5 Estrelas temos um convidado muito especial Filipe Laferia Já temos aqui um conjunto de questões que preparámos para o nosso convidado e eu tenho certeza que vocês vão querer ficar aí desse lado e ouvir tudo com a máxima atenção Aproveitem que já aqui estão, subscrevam o nosso canal ativem as notificações para receber tudo em primeira mão quando acabar este episódio aproveitem para ver todos os conteúdos partilhem, há episódios com muito, muito conteúdo importante para as vossas empresas, para os vossos amigos e deixem comentários, sugestões, estamos sempre atentos a tudo Venham comigo, vamos conhecer aqui melhor o nosso convidado esta semana Filipe, é um gosto recebê-lo aqui Muito obrigada pela generosidade de partilhar connosco o seu tempo e o seu conhecimento está aqui um conjunto de perguntas que eu tenho a certeza quem nos está a ver e ouvir que eventualmente possa ter as mesmas questões mas no fundo curiosidades sobre o seu percurso sobre o legado que nos está a deixar há aqui um conjunto de papéis, digamos assim que o Filipe tem, teve, continua a ter e eu queria aqui perceber se há um destes papéis onde se sente mais realizado e vai desde ator, porque chegou a ser ator Sim, muito tempo, muito tempo Ensenador, empresário, autor de canções E de textos também, as peças são minhas Exatamente, aquela narrativa incrível diretor de companhia ou profissional da rada em qual há algum papel que ligasse esse facto se sente mais realizado aqui? Não, é um conjunto, eu gosto, eu sou assim como aqueles palhaços que havia no circo, não é? que eram os faz-studos que preparavam tudo para o próximo número, não é? E eu gosto de fazer tudo gosto de fazer os figurinos, os cenários portanto, dou-me inteiro a tudo que faço e tudo começa num papel branco um papel branco onde começo a escrever a escrever, está claro antes de escrever há uma pesquisa sobre o tema muito grande por vezes que demoram um mês, dois meses chamo às vezes especialistas quando é um quando é uma num próximo espetáculo está a acontecer isso porque vai ser um tema um bocado polémico e então tenho que me portanto ter o conhecimento profundo dos temas que abordo e para isso há uma pesquisa bastante grande depois dessa pesquisa começo a escrever, a escrever, a escrever depois há a parte da música a música também tem uma praticamente eu não sei eu não sei música mas tenho uma grande uma grande intuição para a música e muitas das canções são minhas portanto há o cenário eu acho que a primeira coisa que me surge é o cenário sempre portanto mais visual depois os figurinos e depois os ensaios os atores e depois é entusiasmar os atores os atores têm que sempre pensar que aquilo vai ser a coisa mais importante da vida portanto você tem que ter uma grande empatia com os atores e puxá-los ao máximo para irem bem e para e para fazerem aquilo que eu sonhei e que passa a ser o sonho deles que maravilha aquilo que eu sonhei então quase aqui é o líder e isso é uma das competências das características mais importantes num líder diria que é sentir o entusiasmo e conseguir transmitir aos outros é fundamental porque sem entusiasmo então não vale a pena sem amar portanto passar o amor que eu tenho às coisas para as outras pessoas e às vezes é um convite por exemplo a peça que ontem viu a Laura eu experimentei cinco atrizes antes da Cici Martins que é genial a fazer aquele espetáculo ela é eu tinha pensado primeiro nela mas depois porque eu é que descobri no Porto ela é do Porto ela e o marido que é o Ruben Madureira e lembrei-me porque fisicamente ela é muito parecida à Laura pela altura a Laura era extraordinariamente pequena com aquele sorriso que nos encantava a todos e eu na memória das pessoas que a vir é sempre o sorriso que ela tinha e a Cici tem e depois canta, dança representa e foi mas para chegar a Cici eu passei por cinco atrizes portanto é por isso que às vezes dizem às vezes mas às vezes que eu tenho muito mal feitiço não é eu sou muito exigente comigo próprio e essa exigência também passa aos atores porque eu apresento o melhor que posso portanto nós temos no teatro de tornar o vulgar sublime e sobretudo em Portugal em Portugal que o público é muito desconfiado não é como o público anglo-saxónico que entra no o ator entra no palco há logo umas salvas de palmas e estão com o ator nós temos que ir ao coração das pessoas conquistar 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 segundo a segundo não é porque o teatro não é como o cinema não tem muitas imagens por muitos cenários que eu faço há um limite portanto aquilo é o corpo e a alma do ator aliás desta peça a Laura é tudo o que eu penso sobre o teatro é muito interessante sim porque se percebe isso e aproveito para quem ainda não viu a peça a Laura está incrível tão bonita tem momentos em que de muito humor tem momentos toda a peça é de muito amor e como vimos sim é muito emocionante porque a Laura era uma figura emocionante este sonho começou porque a Laura Alves foi a primeira atriz que eu vi representar eu lembro-me de ir com os meus pais para o Monumental para o Teatro Monumental hoje destruído como tantos outros teatros que destruíram em Lisboa e ver aquela mulher eu tinha quase 5 anos devia ter 5 anos mas lembro-me como se fosse hoje aquela imagem aquela empatia aquela estrela que me encantou não é e aquele sorriso e depois conhecia eu por circunstâncias da vida fui morar mesmo ao pé do na Rua das Picões que era mesmo ao pé do Teatro Monumental e lembro-me que conheci num café que era um café onde iam os artistas que era o Monte Carlo onde se reunia todos os intelectuais e todos os poetas e os de Lisboa e também os artistas e eu lembro-me que fui apresentado a ela é o que eu quis não é? depois tornei-me amigo e passava quase a vida no 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 camarim dela porque ela era uma mulher muito culta muito sensível e e e muito interessante e contava muitas histórias era como no palco ela era muito o que era no palco não é? era uma mulher muito humana muito sofredora não é? e percebe-se isso na peça percebe-se essa entrega não é? eles eram o marido era o empresário aquilo era uma paixão arrebatadora e e e essa história fica como sempre na cabeça depois aquilo é mesmo verdade ela no final quando destruí no Monumental ela ia à noite mesmo em roupão como eu ponho a peça sim a deambular por o teatro e daí deixou esta peça não é? ela recordar a sua vida toda naquele naqueles combos do teatro monumental que criminosamente foi foi destruído como tantos outros hoje é um banco não é? aquele monstro que puseram ali eu costumo dizer que é um um crime refletido porque é só os espelhos portanto refletem o crime não tinha pensado assim eu ainda sou ainda sou do tempo eu trabalhei durante muitos anos ali na zona do Saldanha já não sou do tempo de teatro mas lembro-me que que o Monumental nessa altura ainda tinha um centro comercial ainda tinha cinema sim sim portanto mas como teatro como aparece até na imagem que tem na peça era lindíssimo era uma obra de arte uma obra de arte completamente foi uma este este prazer quase que destruir não é? o português tem tem uma personalidade muito 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 estranha fascinante eu gosto muito de ser português e de Portugal e dos portugueses mas tem essa essa inferioridade perante si próprio portanto perante a nossa história nós temos uma história extraordinária não é? e perante as pessoas com talento as pessoas com talento sofrem imenso não é? em Portugal nós só reconhecemos depois de mortos e em dois dias ou três depois de três dias já ninguém se lembra e reconhecemos mais facilmente o que está fora não é? sim somos muito pirosos somos muito pequeninos não é? é tudo o que é fora e às vezes há umas porcarias muito grandes que vêm de lá de fora etc e que ah eu fui a Londres vi uma coisa extraordinária vi uma mamamia uma porcaria dessas e quando se recave faz-se muito melhor e nós temos talentos muito melhores em Portugal e falta falta aqui apoio na divulgação na comunicação eu sinto isso sim muito sim mas hoje em dia não há comunicação nenhuma é o futebol o futebol o futebol o futebol e depois é os políticos os comentadores e ponto final parágrafo não se fala mais de ninguém depois uns escândalos que não interessam nada a ninguém não crescendo uns caricatas uns bobos da corte é o que chegámos nós a cultura em Portugal eu costumo dizer e é muito impopular dizer isso eu acho que o 25 de Abril não chegou à cultura a cultura continua sempre uma elite você veja nós não temos um teatro nacional não temos um teatro de ópera como é possível você não calcula a quantidade de raparigas e de rapazes que com umas vozes extraordinárias que me aparecem nas audições do Politiama é o que eu digo olha meta-se num avião e vá-se embora nem podem ser cantores de ópera a companhia de bailar também há 10 anos que eu não admito bailarinos portanto a cultura está no grau zero nós estamos no grau zero da cultura e depois há umas uns complexos horríveis não é de separar dá-se mais não se dá pelo valor das pessoas acho que foi a Simoneta Luz Afonso que disse isso há outro dia e eu concordo porque absolutamente dá-se os subsídios para os antifascistas ou entre aspas enfim isso dava uma enorme conversa mas isto em resumo a cultura é muito pouco carinhada a cultura e os artistas são muito pouco carinhados em Portugal eu acredito que o exemplo também é importante e a forma e acredito que em casa diga-me desta forma mais simplista mas que em casa o exemplo começa ali ou seja a forma como nós e no nosso caso vamos incutindo mostrando ao nosso filho pelo exemplo o que é que é importante os livros o teatro a música acho que também há um bocadinho e nas escolas e nas escolas mas eu não posso queixar por exemplo a Bela Adormecida vai para 300 representações e teve posso dizer centenas 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 de escolas de todo o país aliás eu tenho uma coisa que tenho muito que agradecer é o público como você viu o teatro politema está cheio está sempre a abarrotar de público e não é só o público de Lisboa vem pessoas de caminha a Vila Real de Santo António da Madeira dos Açores eu próprio me comovo às vezes porque as pessoas veem nas caminhonetes e depois ainda voltam para as terras à noite alguns chegam às três e quatro da manhã é preciso gostar muito do que do que se vai ver para fazer viagens e isso é diário diariamente eu tenho grupos e grupos vindos de todo o lado portanto embora não tenha apoio de nenhum do Estado eu não tenho absolutamente apoio de nenhum do Estado portanto desde que fiz o Passa por Minocil lá está o pior que há em Portugal é ter grande êxito um grande êxito você fica logo condenada a ter muita inveja porque há uma característica também do público português e eu nunca mais tive subsídios na vida nem com o PSD nem com o PS nem com o lado aonde dividir não tenho o grande subsídio que eu tenho é o público portanto no fundo uma salva de palmas não é aqui de pé para o nosso público e ontem foi muito foi muito durante toda a peça fala muito sobre o público e a forma neste caso a Laura Alves como agradece não é e como se entrega ao público por todo o carinho que recebe um ator e um artista é esse ato de amor que faz com o público e o nosso público é generoso o público de Lisboa talvez menos por exemplo o público do Porto é extraordinário o público do Porto é super generoso e bate palmas calorosos eles estão com o espectáculo estão com os artistas nós vamos na rua e somos acarinhados eu lembro que tive quatro anos no Porto eu não paguei um jantar eu não pagava um hotel as pessoas gostam agradecem têm orgulho dos seus artistas porque o artista é sempre a alma de um povo não é? e eu sinto isso também sim somos muito mais abraçados sim muito mais abraçados e todo esse público extraordinário é que eu devo toda a minha carreira e toda toda a minha vida ao fim e ao cabo a minha vida de teatro é esse público ao longo da sua da sua carreira e tendo em conta que trabalhou com com nomes com pessoas não é? com muitas gerações de atores tão importantes estão sonando-os como Eunice Minhoz ou Rui de Carvalho ai que gostei tanto de ver aquele a pessoa que interpreta o Rui de Carvalho não sei o nome do ator mas adorei destas pessoas e estou aqui a mencionar duas que recordações é que têm assim o que é que têm mais mercantes? eu tive esse privilégio de de ser colega prima como ator e depois como diretor de trabalhar com todo o grande com com o creme lá creme do teatro português eu estarei-me com Palmeira Bastos que também homenagei que foi a grande mestra da Laura da Laura sim e desde pequena não é? porque a Laura foi um bocadinho a nossa Sheila Tumble ela é desde pequena que fazia teatro não é? e essa atriz que também faz Laura pequenina que maravilha é maravilhosa são duas aliás você não sei foi ontem havia uma mas são sempre duas porque são as crianças não podem representar mas são grandes talentos que maravilha as crianças são sempre grandes talentos pois quando a gente cresce é que se estraga todo mas é as crianças as crianças nasceram porque as crianças o faz de conta para uma criança é uma coisa natural não é? ah vamos brincar ou faz de conta eu agora sou um urso eu agora portanto elas entram eu aliás todos os anos tenho uma coisa que me tenho uma atividade que gosto muito que durante os meses de julho e agosto eu faço um curso de teatro e esse curso de teatro tem várias idades portanto eu este ano vou fazer a Pequena Sereia vou fazer a Mary Poppins vou fazer a Mary Poppins 300 e tal inscrições porque mesmo que não sigam a vida do teatro e é natural que não sigam muito a vida do teatro é um grande ensinamento eles estão lá uma semana ao fim de semana apresentam um espetáculo portanto é um trabalho muito duro com muitas horas de trabalho é muito à inglesa mas eles saem outras pessoas e depois há uma coisa fantástica eles encontram pessoas com o mesmo sonho deles com essa com essa paixão por faz-te conta com essa com essa paixão de criar um mundo que não seja este que nós todos vivimos é o outro mundo não é? Que bonito muito bom e bom saber e já agora aproveitando esta esta informação até que idades é que portanto nós temos várias idades estão divididos em quatro grupos e é dos sete anos até aos oitenta e tal ou mais se houver um centenário também portanto depois estão divididos em grupos e conforme está claro os miúdos têm uma grande adesão acho que dos miúdos já só falta eu tive que prolongar em vez de fazer três semanas os miúdos já vamos em quatro porque têm muito há uma grande apetência para esse para esse entrar nesse jardim misterioso e encantador que é o teatro apresentação tão bom de todos eu sei que isto é quase como perguntar a mamãe ou um pai qual é que é o filho preferido não é? mas de todas as peças que já produziu ensinou quais é que se pudesse aqui Ivan Carlos que deu mais gosto ou que gostou mais ou que o público gostou mais não é? pronto eu tive vénsitos monumentais como nunca tinha havido no teatro ou até quando o Badalena Iglesias começou tudo o Benício e depois o Passa por Minucius que teve três anos e tal em cena no Teatro Nacional onde havia filas e filas que começavam às quatro horas da manhã as pessoas levavam o almoço para comprarem o bilhete com umas cadeirinhas e aquele recibo era até à Suíça com filas e filas e filas foi um enorme sucesso mas o maior foi a Amália o musical Amália que teve seis anos em cena e que foi o enorme ex-item de toda a França e que em Paris teve o Tuparri a ver Deus do Asnavour a Laysa Minelli ao Gautier foi um êxito de facto assombroso em Paris e em todas as cidades que visitámos nós visitámos a Suíça toda e França e cá teve seis anos nunca na história do teatro português houve uma peça que tivesse seis anos em cena esse para além do legado não é que está aqui a construir e que nos deixa e tenho uma questão aqui sobre sobre este percurso de vida há aqui qual é que é o principal sentimento aqui quando olha para este olhar para trás o que eu fiz o que é que vou sabe que eu não sou nada uma pessoa de olhar para trás passou passou agora quero mas é o próximo espetáculo se perguntasse qual é o espetáculo preferido é o próximo eu não vou dizer qual é então pronto já não faz que dá enorme enorme trabalho enorme gozo porque é também um sonho que eu tenho é um um fenómeno extraordinário que acontece em Portugal é um um mistério digamos ok mas que que eu acho que a história nunca foi contada mas não é eu vou fazer não é para mostrar que é verdade ou que é mentira ou que é uma fantasia não é uma história que contada à minha maneira talvez um poema um poema dramático digamos sobre uma um mistério ok já ficam aqui umas pistas portanto aproveitando para quem nos está a ver e ouvir pessoas queridas que aqui estão conversa interessante é uma oportunidade única termos aqui no nosso querido podcast Filipe Laferi aproveitem partilhem este episódio tenho a certeza que estão a gostar aproveitem para subscrever o canal temos muitas pessoas a ver o nosso podcast e deixem perguntas se tiverem perguntas para fazer mesmo não saibamos responder encaminhamos eu tenho a certeza que o Filipe terá todo gosto em responder os musicais mais recentes que estão que estão em cena Laura e a Bela Adormecida correto ambos no Politiama o que é que se pudéssemos aqui para quem ainda não viu estas duas peças o que é que destaca nos dois quais são assim o que é que é mais marcante Laura é um espetáculo ao nível internacional acho que pela representação pela história porque mexe com as pessoas que vêem o espetáculo é comédia é drama é música tem um de facto um corpo de bairro extraordinário acho que é um espetáculo que vou ter bastantes saudades porque foi um sonho de criança que eu tive sempre exprimir a minha paixão por aquela atriz não é por aquela grande personalidade do teatro português e também para não só para homenageá-la mas também para realizar o sonho de fazer uma peça sobre a vida dela e na Bela Adormecida quais são as coisas? A Bela Adormecida é um sonho também é muito bonito o espetáculo esteticamente é lindíssimo tem cenários então olha aqui tem figurinos do Costa Reis que é um grande artista português Jorge Costa Reis é um espetáculo que os miúdos adoram mas é engraçado que por vezes eu tenho mais adultos na sala do que miúdos que é um fenómeno não só as pessoas da terceira idade como os jovens e os pais que levam os miúdos ficam encantados eu acho que eles não esperavam tanto não é? porque é um espetáculo tecnologicamente muito avançado entra um dragão entra tudo naquele espetáculo e tanto agrada às meninas porque eu fiz a Cinderela que era lindíssimo que talvez foi o espetáculo destes últimos tempos eu não gosto de teatro infantil não gosto desta palavra nada infantil eu acho que há teatro para toda a família e a Cinderela era maravilhoso mas este até teve mais êxito porque agrada também aos rapazes porque há muita aventura e eu ainda pus mais aventura eu não sigo nada dos filmes do Disney eu depois fantasio sobre sobre aqueles temas ou seja deixe-me só recuar aqui um bocadinho se me permite quando era pequenino e aquela pergunta que nos costumam fazer o que é que queres ser quando fores grande o facto de ser era uma pessoa curiosa era uma criança curiosa criativa sim era fazia o que faço hoje eu nunca passei de ser uma criança já lá no Alentejo não é no quintal da minha avó também já era empresário porque levava-se lá uns textões para as pessoas verem mas eu fazia o teatro todo já escrevia as peças já fazia tudo e fazia teatro e também fazia sessões de cinema era uma máquina de projetar mas levava logo dinheiro para isso portanto o lado empresário empreendedor empreendedor já estava ali estava ali uma visão fazia os anúncios passava o dia a fazer anúncios fazia já o que iria fazer toda a minha vida que bonito não é portanto é quase hoje em dia diz-se que não sabemos muito bem o que é que queres ser o que é que vais ser mas de facto há pessoas que parece que já nascem sim a minha família não tinha nada a ver com teatros e absolutamente nada mas eu achei sempre que a vida era um teatro eu achava que tudo era muito falso e que as pessoas isso tinha um bocado de razão que as pessoas representam todas não é não há há pouca nós a atitude do ser humano na vida também queria nós criamos também uma personagem para representar e somos vários personagens ao mesmo tempo concordo inteiramente aliás há uns dias estava a ouvir e adotei esta expressão que nós somos um camaleão social que se vai adaptando e ajustando ao ambiente e às pessoas e quanto mais praticamos não é? porque é uma arte é uma arte e eu gostava muito de ouvir tudo as conversas das pessoas eu lembro-me que eu vivia numa casa abastada que a minha família era abastada eu adorava ouvir os as conversas dos criados das cozinheiras porque achava aquilo tudo teatral as visitas o dia que tinha visitas eu acho que estive sempre fora a ver não é? achava aquilo tudo uma grande mentira que a verdade é sempre uma grande mentira pois o que é que é a verdade aliás eu falo nisso da Laura o que é a verdade e o que é a mentira e exatamente como acontece com a a personagem da Laura Aldous pequenina que diz que nasceu com uma estrela aquilo é verdade sabe? ela quando nasce a parteira que naquele tempo eram comparteiras não vi cá os hospitais não é? portanto as mães tinham os filhos em casa e a parteira diz esta menina tem uma estrela na testa é isso que o pai diz certo e a história da boneca também é tudo de verdade a matrafona a matrafona que é destruída por uma bomba portanto a peça começa a memória dela ela começa uns tempos antes do Estado Novo sim onde havia bastante revoluções e eles moram ali ao pé da Assembleia onde havia bombas todos os dias por isso queriam fazer as malas para mudar e aí acabou que a boneca tem um tiro ela fala em todas as entrevistas nisso da boneca engraçado foi assim um marco eu achei bonita essa estrela e quando estava agora a falar quando era pequenino portanto isto também tinha a minha estrela tinha a sua estrela esse caminho o que é que estávamos a falar vou talvez puxar aqui um bocadinho por si projetos futuros já sei que tem um novo projeto portanto a ser escrito escrito já escrevi agora é música agora é música portanto tem aqui quase um sim há uma forma de fazer sim uma estrutura uma estrutura para se atingir a estrela se eu um dia imagino que um dia gostava de juntar a escrita que é algo que me dá muito prazer escrever canções gostava muito há todo esse processo sim também há há um processo e há uma técnica não é? que tem que saber a técnica para escrever com a música tem que saber a técnica das sílabas qual é a tónica qual é o que corresponde que corresponde portanto às notas não é? do piano não é? é sempre ao piano que se faz mas o que é interessante porque estava a dizer há pouco não sendo entendido não se responde em música sim agora contando a experiência sou pois no início não é? no início porque sabe porquê? porque tive uma professora de piano que era uma chata me batia nos dedos eu embirrava já com o piano e com a professora já não podia ver mas ficou-me sempre ainda consigo deliar algumas valsinhas ao piano mas o que eu gosto é de inventar inventar não é? criar mundos eu adorei conversar também eu gostava muito aqui de termos mais tempo acredito compreender melhor mas este bocadinho foi uma honra para mim muito obrigada e também para mim um prazer tenho a certeza que toda a gente conheceu um bocadinho melhor Filipe lá a férias por isso tenho a certeza que vão adorar este episódio e por isso partilhem e voltem connosco na próxima semana até lá obrigada Tchau 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 Tchau